Úrsula fica ainda mais insegura por causa da atitude de Enzo. Eu não acredito que você vai ficar assim por causa de um garoto. Lu, esse moleque não te merece. Eu cansei dos vídeos. Seus vídeos são um sucesso porque você é super sensual. Tão sensual que o Enzo não quer nada comigo. Vamos. Vai você na frente. Por que você não pode ir do meu lado? Hoje, Malhação Vidas Brasileiras.